Amigos e amigas, vocês que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Estamos aqui com a Glorinha, Glorinha uma grande amiga minha Vai contar a sua história, um pouquinho da sua história Ela está com os netos aqui na casa dela Hoje é uma sexta-feira Só quero mostrar para vocês a imagem daqui da casa dela A imagem que nós vemos aqui Ali tem a casa da minha prima Paulina Bairro Operário Só para localizar vocês Qual a rua aqui que você mora? É Raimundo Fariano, 264 Há muito tempo você mora aqui no bairro Operário? Tem 38 anos 38 anos, é quase pioneira do bairro Quase ajudou a construir o bairro, não é Glorinha? Sim, tem bastante tempo Seu nome completo, como é que é mesmo, Glória? Glória das Neves Siril Glória das Neves Siril Você é de Colatina? Nasceu em Colatina mesmo? Vamos preocupar para a sala Eu nasci em Moacir, mas é Colatina mesmo Moacir é Corrego Moacir, né? Isso, é Corrego Moacir fica... É o município de Colatina mesmo? É o município de Colatina, é isso Então o nome de casamento, né? Glória das Neves Sirila Sirila vem do seu marido Do seu marido, é Você nasceu em que ano? Você fala a idade, você não tem problema com isso? O meu problema é de 9 de 6 de 61 9 de 6 de 61 Eu sou mais velho que você Eu nasci na década de 50 ainda E você se casou em que ano? Foi em 1900 Nós conversamos antes Deixa eu ver aqui Casou os filhos em 83? 83, isso aí É em julho Ainda não completou bodas de ouro Ainda está próximo, né? É, daqui a alguns anos Daqui a alguns anos Vamos um pouquinho ali para a área ali Porque é bom mostrar a casa A claridade um pouquinho aqui Que é a rua, né? Bem, casou-se em 83 O nome do seu marido? Como é que é? É, Célio José Sirilo Célio José Sirilo São 40 anos de casamento, né? 41 E os filhos? Vocês tiveram quantos filhos? Dois filhos Um casal Pode dizer o nome deles? É Rodrigo e Gisele Os netos Tem netos também, né? Tem quatro netos Inclusive estão com você aqui, né? Na sua casa Qual o nome dos netos? É Melissa Bravo Sirilo Sirilo Bravo Joaquim Sirilo Celestrino E Benício Sirilo Celestrino E Maria Alice Sirilo Os nomes foram Com os próprios pais que deram Ou você que escolheu? Não, eles que escolheram Os pais que escolheram Tem vovó que gosta também De participar, né? Sim E você é da atividade comercial, né? É Qual o tipo de comércio que você executa? Então, eu tenho lanchonete, né? E trabalho com meus filhos também Todos são de comércio Onde fica a sua lanchonete? O pessoal frequentar lá? Dentro da rodoviária E o meu filho no mercado E o meu marido também Sim E você sempre teve essa atividade comercial? Esse dom, né? Sim, sempre tive o dom de comércio Sempre trabalhei em comércio Gosto muito de comércio E a família, então, seguiu, né? No caso, pelo menos um filho, né? Porque a outra filha Ela trabalha onde? Na Luz Neto Deixa eu ver o nome dela Gisele Gisele trabalha numa loja, né? É, Luz Neto E o filho seguiu Está com comércio Está com comércio Igual o pai E aqui é a área de serviço, né? Nós só estamos rodando aqui Para que o pessoal veja Veja que os netos, inclusive, estão presentes Estão fazendo bagunça Isso é coisa normal de criança, né? O mais velho tem quantos anos dos netos? Quatorze Quatorze E tem um motivo que eu vim mais entrevistar você Pela sua simpatia Mas também por causa da sua doação Desse ato de bondade que você fez Para o seu filho, né? Então vamos aqui na cozinha um pouquinho Porque a casa das pessoas O local que a gente mais gosta é a cozinha Mas estamos filmando aqui A parte que a gente pode filmar, tá? Então como é que... Eu queria que você contasse agora a história De como foi a doação do seu rim para o seu filho Como começou a história Como é que surgiu essa necessidade de doação do rim Desde o início, quando você falou Nós conversamos antes Você disse que ele foi para os Estados Unidos Pode contar à vontade Então, meu filho esteve muito tempo, né? Que passava muito mal É problema de pressão alta E aquela... Muito estresse Muita dor de cabeça Ele sentia Aí, tipo, toda vez que levava um médico Eles falavam Ah, esse é problema de estresse É muito nervoso Pode ir contando Pode ir contando É muito nervoso, tá? Ele é muito nervoso, tá? Aí isso ali durou bastante tempo nessa situação Até que um dia... Senta um pouquinho na mesa ali Como para... Pode falar que eu estou ouvindo Ele falou que não ia mais ficar morando na Latina Porque ele estava ficando muito estressado E que nada melhorava Só até então não sabia o que era Sim Aí ele resolveu ir embora para os Estados Unidos Ah, ele chegou a morar nos Estados Unidos É, ele chegou a ir para lá para trabalhar mesmo Porque eu tenho um sobrinho que fica lá há muitos anos, né? Aí ele resolveu arrumar serviço para ele Legalizamos tudo e ele foi embora Foi para os Estados Unidos Isso Aí quando ele estava lá... Isso lá foi perto de 2017, né? É, foi lá para 2016 e por aí Foi um ano antes de acontecer a doação Aham, vai Pode contar Ele foi para lá? É, ele foi para lá e tal Estava gostando do início? Nossa, ele estava adorando Quando ele começou a ganhar dinheiro Infelizmente Ele deu esse mesmo ataque que dava aqui Vamos dizer assim Esse tipo de estresse? É, esse tipo de estresse Aí só que ele ficou muito ruim mesmo Ah, a situação piorou, agravou Piorou, muita dor de cabeça, muita coisa Aí meu sobrinho levou ele para o médico Para o hospital lá mesmo, né? Onde ele foi indicado e constatou que os dois rios dele estavam não funcionando Um com 25 e o outro nada Aí os médicos lá falaram que ele tinha que começar um procedimento de hemodiálise, né? Aí começaram a fazer esse procedimento de hemodiálise e quando ele... A gente não sabia o que fazer e como fazer É a parte melhor que eu acho nesse momento é a parte da fé Foi quando o médico lá disse que queria ter que voltar Ele não ia voltar Porque alguém da família precisaria de ir para lá Só que eu não tinha como ir E nem ninguém Aí... É... Um momento... Teve um momento que o meu sobrinho falou Tia O médico já falou Ele não vai voltar mais se ele não fizer o transplante O médico detectou e verificou que precisava do transplante Sim E verificou lá Que precisava do transplante Sim Aí do momento que eu fiquei sabendo Nossa, eu fiquei desesperada Porque eu não sabia o que fazer Como o meu sobrinho falou Tia Ou ele vai voltar vivo Ou ele vai voltar Ou ele vai voltar operado Ou ele vai voltar morto Então era grave mesmo, né? Nossa senhora O médico chegou a falar isso Que ele poderia morrer Eles não vão te dar Eles não vão dar alta pra ele Aí foi o momento que nós começamos Uma grande corrente de oração Que quando ele fala De oração De coração Pode ficar Um momento assim Muito forte mesmo De oração Onde muita gente me ajudou a orar E pela graça de Deus Através da minha cunhada Pra meu cunhado Foi que ajudou bastante A minha sobrinha Que fala muito bem inglês Aí ela ajudou O doutor Otávio A resolver Tipo, nós fomos no hospital O doutor Otávio Me mostrou tudo Que eu não sabia Nem o que era Uma hemodiálise Aí ele me mostrou tudo Conversou muito Me ajudou muito Para fazer o transporte Dos Estados Unidos Para o Brasil Isso aí Para fazer o transporte Aí eu imagino Que foi muita papelada Foi muito papel Foi muita correria Foi muito papel Onde nós conseguimos Trazer ele de volta Chegando aqui Levamos direto Para a Santa Casa O doutor Otávio Novos exames foram feitos Aqui ou não? Ele aproveitou muito Os de lá Porque o médico de lá Mandou tudo escrito Então ajudou muito Mas mesmo assim Fez muito, muito, muito Como é que é o nome Do seu filho mesmo? Rodrigo Rodrigo Pode continuar contando Novos exames O doutor Otávio atuando Assim de uma forma Muito positiva Muito positiva O doutor Otávio Deu muita força Ajudou muito Explicou E se voltou Não sabia nada E ele constatou O doutor Otávio Constatou que realmente Precisava do transplante Não tinha como Não tinha volta Não tinha Não tinha como conviver Com aqueles rinhos Não tinha Nenhum dos dois Dava para Mantê-lo vivo Não dava Aí o médico No caso Falou com você Com seu marido Ele conversou A gente foi lá Conversando tudo Aí O que aconteceu Ele foi Pode pegar o neto Ele entrou Naquele Como a gente fala Na espera Na fila Na fila de espera Do SUS Isso aí Para receber um rinde Um doador Normalmente é de alguém Que falece Num acidente Alguma coisa Normalmente Mas aí Eu assim Até por amor mesmo Ele sofria muito Para fazer Hemodiális Porque ele tocava Na noite Ele gostava de tocar O seu filho é músico É violonista Inclusive Inclusive ele vai fazer Agora no show Dia 10 Ah que bom Avenida Então Isso deixava ele Muito deprimido Ele chegou a ficar Na fila Quanto tempo Na fila do SUS Dois anos Dois anos Fazer os exames Fazer os exames Para verificar Se era compatível O ruim de cada um Muitos exames Aí como o meu Dava também Mais por cento Assim 98% Meu Deus Aí eu preferi Doar o meu E tipo assim Só uma curiosidade Você já era magrinha Porque você é bem magrinha Você já era magrinha Ou emagreceu Depois da doação Não A constituição genética Sua já sempre foi assim Sempre na minha E assim Olha Posso falar Que eu consegui engordar Para poder doar Eu fiz um Manutencionista Me ajudou Sim Eu consegui chegar A uns 40 Que eu consegui doar Foi necessário Engordar Para poder doar É questão médica É questão de saúde É questão de saúde Só que assim A saúde Boa Em nenhum momento Você teve medo De retirar Uma parte sua Um rio Em nenhum momento Porque é uma coisa Que você faz Com muito amor Então você não sente Olha Posso falar para vocês Eu fui para a mesa De cirurgia Como se eu tivesse Ido ganhar O meu primeiro filho Que benção Isso é coisa de mãe Né Glorinha Sim Eu falo Que foi uma coisa Que eu não posso E também assim Não me fez Diferência nenhuma No meu normal Na minha vida normal Não te prejudicou em nada Já tem vários anos E você está aí Tranquilha Não acredito em nada Seis anos Já vai fazer Pois é E não tem nada Não teve assim Uma complicação Depois Nada Nada E aí só para eu entender Você fez a cirurgia Depois de você engordar um pouquinho Você fez a cirurgia Foi retirado o rim E no mesmo instante Passado para o filho Ou o rim fica acondicionado em algum lugar Depois passa Como é que é? Não A gente vai para a mesma sala A mesma sala O doador e o receptor Aí no mesmo momento No mesmo momento que tira Já passa Uma equipe para retirar E uma equipe para colocar O transplante é imediato Imediato No mesmo horário Aí sabe-se na hora Se deu tudo certo também Aí tanto é Que meu filho Não precisou te colocar Nem a Aquela O catetrazinha Que eles colocam Para poder fazer o xixi Não necessitou Não necessitou O médico ficou assim Impressionado Impressionado Ele falou assim Olha mãe Foi com muito amor mesmo Porque ele Ele era para ficar 15 dias não ter Ele ficou seis Então assim Deus fez por nós Ele teve muita misericórdia Foi assim Foi a benção de Deus E a sua boa ação Glorinha E eu posso dizer Que qualquer pessoa Ela pode tirar O sofrimento do outro Doando um rim Porque não faz Não faz diferença Não tem problema nenhum Você vive a sua vida normal Como se você tivesse os dois Entendeu? É tudo muito normal Tudo muito tranquilo Dá perfeitamente Para a pessoa viver Com apenas um rim Tranquilo Tranquilo E o exemplo é você Eu vejo por mim Eu sinceramente Eu esqueço Sim Eu esqueço Toda essa Eu não faço diferença A minha vida Continua toda normal Quero parabenizar você Então por esse ato A mãe A gente não sabe O homem não sabe O que que passa pela cabeça De uma mãe Mas a gente sabe Que a mãe defende o filho Com garras Com unha Com dentes De qualquer maneira Essa foi a defesa Da vida dele Você está de parabéns E eu até Senti curiosidade Porque eu conheci Um caso também De um amigo meu Eu não sei Se ele doou Para a irmã dele Ou a irmã dele Doou para ele Entendeu? Eu sei que os dois Se submeteram a essa cirurgia E um cedeu para o outro Eu achei muito bonito Naquela vez Eu fiz até uma reportagem Na época Tem mais de 20 anos Isso Então achei Depois o segundo caso Que eu percebi Aqui Que eu fui saber Em colatina Foi o seu Porque eu conheci Também uma pessoa Que necessitava Mas estava nessa fila Também de espera E ficou muitos anos E não aparecia Olha já tinha uns 10 anos Que ele estava esperando Não aparecia compatível Um rim compatível Ou ele não conseguia Eu não sei Qual o sistema Que é Que existe É porque tem uma Compatibilidade De 100% Quase É pelo menos 95% Pode chegar Então assim Se você não Chega nisso daí Você não consegue E na fila Paula Tem muita 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 gente E eu falo Para todas as pessoas Gente Não tem por que Deixar o seu irmão Seu filho Seu pai Na fila Porque não tem problema De você doar Você vive Totalmente Normal Então a doação Do rim Não vai prejudicar O doador Na sua saúde Não vai Se ele for A pessoa saudável Não vai prejudicar Em nada Em nada Então eu acho Que é a melhor Forma De De O melhor Órgão De se doar É porque agora Há pouco tempo A gente viu a doação De um coração Para o falso Silvio Como apresentador Sim Agora o rim É diferente O rim A pessoa pode doar Vivo O coração Só quando falece Mas o rim Vivo A pessoa pode Pode doar É ato de amor Eu falo É ato de amor Doar a rim É ato de amor Porque não faz nada Eu quero parabenizar Mais uma vez Você Desculpa Vim na sua casa Sem prepará-la Muito Mas há muito tempo Que eu queria Passar essa entrevista Para os meus seguidores No blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blog Esporte Com o Youtube É Paulo Roberto Maciel Maciel Você gosta de internet? Você tem? Eu gosto de internet Eu tenho no Facebook Paulo Roberto Maciel Depois você sabe Procurar O Instagram É Paulo Roberto Maciel Seis barra Agora eu gostaria De encerrar Já que você falou De fé Que você rezou muito Essa corrente de oração A sua participação Na igreja Eu acho tão bonita Como você Quando chega Com a veste De ministra da Eucaristia Você participando Da igreja católica Que é a minha igreja também Fale um pouquinho Sobre isso Como foi você Ingressar Católica A sua família Sempre foi Mas como foi Ingressar No serviço a Deus No serviço A comunidade católica Então Eu quando solteira Eu era catequista Aí eu casei Dei uma paradinha Aí voltei Para a catequese Onde eu fui coordenadora Um tempinho Na nossa comunidade Aí depois Até mesmo Por esses momentos De muita coisa Que aconteceu Eu estava Na fila E um dia Na Que era Que era Procissão De De sexta-feira santa Agradecendo a Deus Tudo que estava Que tinha acontecido Antes até disso Que foi um outro problema Onde eu fiquei muito doente Aí uma colega Falou para mim E olha Uma coisa impressionante Também Eu estava Eu estava Rezando Me mandando Aí eu pedi Assim Ai meu Deus Eu tenho que te agradecer De uma forma melhor Os netos estão brincando Aí Você tinha que agradecer De uma forma melhor De uma forma melhor E me doando Aí uma colega Chegou para mim Lá dentro Na profissão Falou para mim Assim Eu não quero falar Com você depois Aí ela me chamou Me convidou Para me ajudar Ela A ser A ajudar no batismo Ah sim Na cerimônia de batismo Aí quando eu Entrei Fiquei uns dias com ela Logo surgiu Uma oportunidade Para ser ministra Onde eu fui convidada Para o tempo Aí na hora que eles Me convidaram Eu não pensei Foi a melhor forma Que eu senti Para agradecer O que Deus tem feito Por mim Hoje eu sou ministra Ministra Já no meu segundo ministério Ah que bom E assim Sou catequista ainda também Ah catequista também Você atua mais aonde? Na catedral? Eu atuo mais Aqui no meu bairro Ah sim Na igreja São Francisco de Assis Mas assim mesmo Eu ajudo Quando precisam De mim e tal Eu vou também E dou uma mão Na catedral Quando eu preciso Mas a minha comunidade É São Francisco de Assis Você pode pegar Uma foto do seu marido Do seu filho Para a gente colocar aqui Está no celular Mas pode Pode pegar Que eu estou Eu vou mostrando A sua residência Só do Da cintura para cima Não se preocupa não Eu sou o seu amigo Paulo Maciel Temos o endereço Geral também Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Olha aí A casa da nossa Querida amiga Glorinha Amiga Muitos anos Moradora do bairro Operário Aqui tem um Tem um quadro aqui De Jesus Com os apóstolos Olha aí Que bonito Vamos lá ver a foto Está no celular dela Hoje quase ninguém Tem foto Vamos ver Deixa eu ver se dá Esse é o seu esposo É o Célio É o Célio Olha o Célio Com o neto É esse neto Que está no colo Seu Olha aí o neto Célio 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 é nosso amigo Lá do mercado Municipal Ele tem um açougue No mercado É isso E agora Vê o do filho Que você doou Tem aí também Uma foto Pode Ela está com o netinho O netinho já dormiu No colo Olha que coisa bonita O netinho Com a vovó Esse é o mais Dengoso deles É esse O mais ligado Com a vovó Ela vai agora Pegar a foto Do Rodrigo Para mostrar Eu não chamei A família toda Porque é importante É o papel Que ela executou De doar Não é qualquer pessoa Que doa Um órgão Assim vivo Eu sei de pessoas Que fazem doação Colocam na carteira De identidade Mas só depois Morreram Eu também já coloquei Lá na minha carteira Doação Depois de falecido Ah sim Deixa eu ver Se dá para pegar Não tem como aumentar Ele tem Se você esperar um pouquinho Pegou lá na casa dele Deixa eu aumentar A foto aqui Para o pessoal ver Ele toca sanfona Eu pensei que era Era Como é que diz Eu pensei que era Agora pegou bem Olha aqui Olha aqui Eu pensei que era Violão Mas é É sanfona É sanfona Acordeon 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 Olha aí O rapaz Que recebeu Quantos anos Ele tem hoje Trinta e oito Trinta e oito Seis anos já É Que ele Está com O rim da mãe Parabéns Rodrigo Pela Sua mamãe Parabéns Você Glorinha Quer falar mais alguma coisa Para Os meus seguidores Pessoal que acompanha Você que sabe Mandar um abraço Para alguém Então Eu quero mandar um abraço Para o padre Seu pastor Seu pastor Quero mandar um abraço Muito forte Para o doutor Otávio Nossa Que ele foi assim Um paisão E também Para as pessoas Que Doutor Otávio atua Em Colatina ainda Atua na Santa Casa Na Santa Casa E E assim Eu não sei Se vão ver Mas aquele pessoal Da Do Meridional Que são uma maravilha De pessoas Do hospital Onde ele fez o transplante Foi em Vitória No caso Vitória No Meridional No Meridional Eles gostam muito Do Rodrigo E E as pessoas Que me ajudaram Na fé Que juraram por mim Pela minha família Por ele E a todos A minha cunhada Que ajudou muito A minha suprima Esse povo Que me ajudou muito Muito mesmo A minha família em si Que me ajudaram A minha irmã Que ficou comigo Muito tempo No hospital Lá Muito tempo assim Meu período E depois aqui Na minha casa Me ajudando Porque eu fui operada Portou em vários lugares Então ela ficou Aqui em casa Me ajudando E a Fátima E todos Que vieram me visitar Essa é uma forma De eu poder agradecer Deus o abençoe Felicidade Glorinha Parabéns Parabéns Para você Do facebook.com Barra paulo Maciel da rádio Canal no youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus Paz de Deus Para você Minha irmã Minha querida Glorinha Obrigada E aí E aí